MÚSICA Somente um pouco de paz E não aguento mais viver num mundo sem amor A gente amanhece o dia sem saber se vai anoitecer Tome um café e sai pra trabalhar na esperança que vai vencer Tem uns que buscam o pão de cada dia, outros só um mês ao poder Numa vaidade de hipocrisia, onde o ter define o ser Ninguém estende a mão pra julgar Mas joga o peso dela para te julgar Sentenciando sem direito a defesa Meu Deus, aonde a gente vai parar? Com tanta indiferença sem amor no olhar Mas não sociedade que não consegue enxergar Que a vida vai além do que se vê Que a vida é mais se dá que receber A vida é compartilhar, é troca, faz de uma vez Esse povo entender Que a vida vai além do que se vê Que a vida é mais se dá que receber A vida é compartilhar, é troca, faz de uma vez Esse povo entender A gente amanhece o dia sem saber se vai anoitecer Toma um café e sai pra trabalhar na esperança que vai vencer Tem uns que buscam o pão de cada dia, outros só um mês ao poder Numa vaidade de hipocrisia, onde o ter define o ser Ninguém estende a mão pra julgar Mas joga o peso dela para te julgar Sentenciando sem direito a defesa Meu Deus, aonde a gente vai parar? Com tanta indiferença sem amor no olhar Mas na sociedade que não consegue enxergar Que a vida vai além do que se vê Que a vida é mais se dá que receber A vida é compartilhar, é troca, faz de uma vez Esse povo entender Que a vida vai além do que se vê Que a vida é mais se dá que receber A vida é compartilhar, é troca, faz de uma vez Esse povo entender Que a vida é mais se dá que receber A vida é melhor, é menos, mais, mais, mais A vida é melhor, é menos, mais Obrigado.